Olha gente, agora durante a tarde uma pessoa morreu vítima de um acidente de trânsito que aconteceu no autódromo de Londrina. O piloto Robson Luiz Perin Collin, esse senhor que aparece na fotografia, estava treinando, que amanhã vai acontecer um evento no autódromo, né? E durante o treinamento ele acabou perdendo o controle, bateu ali contra aqueles pneus que estavam ali para a proteção mesmo do piloto. Só que infelizmente a batida foi muito forte e o Robson Luiz Perin Collin não suportou os ferimentos e faleceu. O pessoal do corpo de bombeiros quando foi solicitado já chegou rapidamente no local, já tinha uma equipe médica lá também, tentaram reanimá-lo, mas não foi possível. A batida foi muito forte mesmo, principalmente no corpo dele e o piloto faleceu ali mesmo no local. Você vê aí o pessoal do corpo de bombeiros, os policiais militares também estiveram no local junto com a polícia civil e com a perícia para que o perito consiga fazer todos os levantamentos lá e tentar descobrir, né? O que teria provocado esse acidente com vítima fatal hoje durante esse treinamento lá no Autódromo Internacional de Londrina. O detalhe que chama muita atenção que é o segundo caso em 15 dias. No final de semana passado, no sábado retrasado, né, Serginho? No sábado retrasado, o empresário de Campo Mourão perdeu a vida também. Ele estava participando de moto, de um evento no Autódromo também, sofreu uma queda da motocicleta no sábado retrasado e infelizmente morreu também. 15 dias depois, amanhã faria 15 dias, né, esse piloto acabou falecendo. Ele que teria uma empresa também em Santa Catarina, mas seria morador de Curitiba e acabou perdendo a vida. Há informações de que o evento de amanhã vai ter normalmente, só que tá aí, né, imagina só o clima que vai acontecer esse evento amanhã por conta do falecimento. Então, aí, do Robson Luiz Perin Colling. Daqui a pouco do Brasil Urgente, os detalhes completos com entrevistas. O delegado da, delegada de junto da 10ª Subdivisão Policial, o doutor Manuel Pedisson, esteve lá também, já começou a fazer as primeiras investigações. E daqui a pouco eu trago os detalhes, então, sobre mais esse acidente com morte no Autódromo de Londrina. É preciso de revista. Alguma coisa aí tá acontecendo de errado.